Bom, agora vamos fazer mais um testezinho no meu rebocador que hoje trabalhou bastante ele. É um motorizinho 470, refrigerei a água a ele. O Esk Brush também, fiz um coolerzinho, refrigerei também ele. Agora vamos pôr essa bateriazinha aqui, que é a mesma que estava na Príncipe. Só que, como o rebocador é levinho, feito esse debron, ele vai... Acho que vai ficar melhor. Vamos descobrir qual a rádio aqui está ligada. É esse mesmo. Vamos fazer um testezinho nele. Vamos fazer um testezinho, né? Esse test ficou legal ali, tem em marcha, tem em reversão. E é o rebocador. Todos os outros. Vamos ver, temos... É... 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 O que é o Lago? É o que é só para... É um trabalho total. Vamos imaginar que estragam muito o modelo. Eu vou deixar um pouquinho da bateria para... Ainda não tem o que eu vou fazer, não tem o que eu vou fazer.